Almoço, jantar, essa é a rotina do garçom, trazendo mais uma bandeja com comida e foi deixada para trás. Aqui nós vamos perceber porções praticamente completas, sem ter quase o uso ou consumo do consumidor, do cliente. Arroz, batatinha, farofa, vinagreta. O Edjan é o gerente aqui do estabelecimento e isso acontece constantemente. Por certeza. Me explica um pouco aqui, quantos quilos mais ou menos por mês chega a desperdiçar aqui e os clientes deixam para trás? Por dia vamos 15 a 20 quilos, por mês deve dar uns 26 dias de trabalho, deve dar uns 15 quilos. A gente percebe que tem porção quase que intocada. Por certeza. Me diz uma coisa, para o cliente que mais ou menos você calcula, quanta foi essa refeição que custou para o cliente? Dois rodízios, 100 reais, um desperdício de quase 15 reais. Então a gente deixou para trás, descer mesmo no lixo, 15 reais. 15 reais. Podia ter economizado. Que tipo de comida ou de alimento que é mais desperdiçado? Arroz, batata frita, carne. Tudo um pouco e eles jogam fora. Muito desperdício. Daqui, depois deixado nesse setor aqui, que é um setor de descarte, vai para o lixo? Vai para o lixo. Não tem como ser reaproveitado? Não tem como ser reaproveitado. Porque vai para a mesa, a gente não sabe quem comer isso aqui, a gente não pode reaproveitar. É perigoso. Agora, a empresa, o estabelecimento, nunca colocou uma política, uma campanha de conscientização para não o desperdiçar? Quando a gente vê o desperdício grande, a gente chega perto do cliente e conversa se tem alguma coisa de errado com a comida. E geralmente eles falam que não, que não tem nada de errado, não quer comer, joga fora. Somente nos restaurantes, cujo preço médio do quilo é de 25 reais, há uma perda de 250 a 300 reais por semana, que acabam no lixo ou são utilizados para alimentar animais. Agora, num país ou num mundo onde há desigualdade e muita fome, isso não dá uma dor no coração? Com certeza. Tanta gente precisando de comida e muita gente jogando fora a comida. E comida de qualidade? De qualidade, com certeza. Você pega uma farofa dessa, nem tocada foi. Produto de qualidade. Produto de qualidade. Carne também? Carne, picanha, o arroz, tirou uma colher de arroz e o resto. Desperdiço. Quem desperdiça mais, são os adultos ou as crianças? Mais os adultos. Criança, quase os pais botar porco. Entendeu? Ó. A batata, quase ninguém comeu. Quase ninguém comeu. É, Dijânio, essa comida toda desperdiçada vai para onde? Se tem um pessoal que eles criam porco, eles sempre vêm pegar aqui, faz retirada. Para não ter que ir para o lixo de uma vez, melhor o pessoal vir pegar e dar para os animais. Porcos que estão passando muito bem. Com certeza. Tanta comida, bem que poderia servir para matar a fome de muita gente. E a doação é permitida pela vigilância sanitária, desde que seja respeitado um tempo de 30 minutos do buffet até a boca dos famintos, o que dificulta a aboação dos estabelecimentos. Outro problema do desperdício alimentar está na preservação do meio ambiente, como explica a professora da UFPB na área de resíduos, Evelyn Stutt. O desperdício gera uma série de impactos negativos ao meio ambiente em relação à disposição final desse material. Quando ele chega nos aterros sanitários, muitas vezes ele já sai da unidade de alimentação misturado com os resíduos sólidos secos. Então, isso ele entra em decomposição quando ele chega no aterro sanitário, ele já entra numa pré-decomposição no próprio estabelecimento. Quando ele chega lá, ele entra em decomposição e gera um líquido chamado chorume. Esse chorume, ele tem uma alta carga orgânica de DBO, é uma carga contaminante, em que provoca um impacto ambiental no solo, o contaminando. Esse material, ele chega a percolar e acaba contaminando os rios e as águas subterrâneas. Quando acontecem as fases do desperdício? As fases do desperdício, ela está totalmente ligada às etapas de produção, desde a chegada desse material no restaurante, no caso em natura, até a sobra do prato do cliente. Quais são essas etapas de produção? A primeira etapa é quando o restaurante faz o pedido ao fornecedor. Quando esse material chega no restaurante, ele é feito uma separação, uma triagem, onde ele vai passar por um processo de higienização. Nessa higienização, a gente tem as chamadas cascas. E nessa geração de cascas, já gera uma porcentagem, cerca de 20% a 30% do produto bruto para o produto líquido. A segunda etapa é a preparação desse alimento, é a coxão, ou seja, como também a preparação dele em natura. Então, o cliente, ele faz o pedido, esse pedido chega até o cliente, que muitas vezes ele vem com talheres inadequados, com pratos muito grandes. Então, isso favorece com que o consumidor receba um alimento a mais do que ele necessariamente iria consumir. Então, isso gera o que a gente chama de sobra ou resto ingesta, que é um tipo de índice que é calculado, onde a gente tem o que foi para o prato do cliente e a sobra. Geralmente, esses índices, quando ultrapassam 10%, então a gente tem uma situação de desperdício dentro do restaurante. Isso tem a ver com o cardápio que está sendo oferecido, isso tem a ver com o treinamento dos funcionários, Isso tem a ver também com a educação nutricional, por parte, inclusive, da empresa, para os clientes que vão se alimentar nos restaurantes. O desperdício alimentar não é só um dos restaurantes, na realidade, é uma cultura que começa em casa. Hoje em dia, com a revolução industrial, com a falta de tempo, a isenção da mulher no mercado de trabalho, tem retirado a população de casa para se alimentar em unidades de alimentação por essa falta de tempo. Mas, em casa, a gente tem essa produção e é uma produção que representa 70% do material que é produzido em casa. Ele tem uma destinação que é orgânica. Não só a parte orgânica, a gente enfrenta hoje uma problemática que é as embalagens. Então, isso também tudo misturado, como nós não temos uma separação efetiva desse material, eles tendem a injuntos para o aterro sanitário e, assim, gerando uma série de impactos, tanto no solo, como nos custos de água, a geração de gases mal cheirosos, que são, inclusive, esses gases, que é o metano, que ele provoca o efeito estufa. Então, o que fazer para evitar o desperdício alimentar? A gente pode tentar minimizar esse desperdício. De que forma a gente pode minimizar? Existem umas tabelas, que são tabelas que são criadas dentro do processo produtivo do restaurante, onde, nessa tabela, a gente consegue conceituar os alimentos em que tem altos índices de desperdício e diminuir a produção. A gente tem que levar em consideração o número de refeições que são servidas, a quantidade de clientes, inclusive, o treinamento com os funcionários em relação à educação nutricional com esses clientes, que, muitas vezes, a idade, o sexo, a altura, a atividade física vai influenciar nessa poção que o restaurante está oferecendo para eles. Então, esses índices, eles podem ser reduzidos. Inclusive, tem uns parâmetros que o próprio restaurante, a unidade de alimentação, ela pode avaliar. Por exemplo, inclusive, um prato que sobra, ele teve algum problema. Por exemplo, a cor, a textura, o odor, não está tão agradável ao cliente e aquilo se torna uma sobra ou um resto. E, consequentemente, ele vai junto com aquelas cascas, que é o início do processo produtivo. Esse material é recolhido, armazenado temporariamente, e ele vai para o meio ambiente, enquanto disposição final, os aterros sanitários. Ou, muitas vezes, o empreendedor, o empresário, ele disponibiliza esse material como fonte de alimento para a suinocultura. Então, não é uma destinação final correta. Por quê? Porque a suinocultura, ele é um tipo de atividade onde ela é 50 vezes mais degradante do que os dejetos humanos. Então, ele tem um impacto ambiental, essa atividade. Então, o restaurante, ele deveria minimizar na geração para que ele pudesse ter um quantitativo de resíduos orgânicos abaixo do que ele produz hoje, para que ele possa poder fazer uma destinação final correta, onde existem várias tecnologias, tecnologias simples e baratas, como a compostagem, destinar esse material para uma usina de compostagem que esteja realmente na cidade, que é uma tecnologia de baixo custo, que é fácil de ser implantada, e você obedece aos parâmetros ambientais, aos parâmetros, inclusive, sociais. Quando você destina esse material, tem sempre uma família que vai desenvolver esse trabalho. Então, ele tem um percurso ambientalmente correto, onde muitas empresas, ela recebe aquele material, mas ela não tem noção de qual é a destinação final. É o ciclo de vida desse produto que o empresário, ele tem que ter noção, inclusive, também, capacitando seus funcionários. A capacitação dos funcionários em relação aos impactos que são ocasionados por esse tipo de material deve induzir a que esses funcionários repensem a forma de trabalhar, que a empresa dê condições, inclusive, ferramentas adequadas para fazer o corte desses materiais in natura, o tipo de descongelamento, o tipo de coxão que vai ser feita. Lembrando que a gente tem esses impactos ambientais provocados pelos resíduos orgânicos, inclusive, em nossa própria casa. Diante desse desperdício de tantos alimentos, o que percebemos é que só mesmo o bom senso e o respeito pode minimizar esse contraste social e ambiental. O nosso planeta termina aqui, mas em breve a gente volta com mais um tema para a preservação da natureza. O nosso planeta termina aqui no desenvolvimento, aquele espaço quinto Carmen também, de fato, ou seja, a bateria Balkina também. Legenda Adriana Zanotto